Estamos aqui com a doutora Marilis, fazendo o tratamento do colo dela. Estou injetando um produto à base de ácido alurônico. O grande objetivo é melhorar rugas finas, é melhorar a flacidez da pele. Então, de uma forma geral, a gente ganha tônus para essa pele. Então, estou distribuindo o produto em toda a região do colo. Nós vamos também aplicar o mesmo produto na região das pálpebras para melhorar a flacidez palpebral e rugas finas. Tratando as pálpebras da doutora Marilis com o produto à base de ácido alurônico, o grande objetivo é melhorar a flacidez das pálpebras, melhorar as rugas finas. Então, a gente faz uma sessão por mês, três sessões. Procedimento tranquilo. Procedimento tranquilo. Procedimento tranquilo. Procedimento tranquilo. Abertura